Ai, ai, deixa eu pegar essas madeiras pra fazer minha casinha nesse mundo quadrado. Ai, ai, eu não gosto de mundo quadrado não, mas fazer o que, né? Minha vida é uma loucura, então não vai fazer diferente da minha vida ser um mundo quadrado aqui, não. Ai, ai, que madeira bonita. É, por que a árvore não cai? Esse mundo é todo louco, né? Não tem gravidade, olha. Meu, hein? Que bagulho bugado. Sei lá. Ai, ai, deixa eu só pegar... Nossa, eu vou fazer várias coisas. Uma casa muito legal. Nossa, eu vou me divertir muito aqui nesse mundo. E depois eu vou chamar todos os meus amigos pra jogar aqui comigo. É, fazer o que, né? Ai, quando eles jogarem aqui, eu vou estar aqui muito papelão, muito cheio de itens loucos. E eles não. Eu vou mangar deles o dia todo, 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 todo. Ai, ai, socorro, socorro, socorro. Corre, 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 corre. Foi em 10. Oi, Steven. Corre, se esconde. Tá vindo tsunami. Eu vim na reportagem. O quê? Tá vindo tsunami. Tsunami? Aqui. Tsunami. É, aquela onda gigante. É, tá vindo naquela direção. Ah, vai que eu não sei o que é um tsunami. Ah, tá vindo. Tá, deixa eu só botar essa vorezinha aqui, porque é bom falar assim mesmo. É, tsunami. 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 Corre, Steven. Correr não. Não vou correr. Se eu correr de um tsunami, eu vou morrer do mesmo jeito. Sabe o que eu vou fazer? Vamos fazer assim. Vamos fazer uma base pra gente se proteger. Mas a base não pode ser em cima da terra. Tem que ser embaixo, né? É um tsunami de gelo, é? Eu, eu não sei. Eu acho que é da praia que fica ali. Eu tô falando do céu se isso não é de gelo. Não tô vendo antes de vir da praia. Mas tem praia de gelo? Ah, mas pode vir das geleiras. Nós não moramos perto das geleiras. Moramos, sim. Não, não sei. Então tem que estudar mais pra mim. Ah, não sei, não sei, não sei. Só sei que tá ficando noite e a gente tem que fazer a nossa base, então. Vamos fazer assim. Você faz a sua base e eu faço a minha e vamos fazer uma batalha de bases. Pra ver quem sobrevive. Bora, 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 bora. E quem? E se você morrer, como eu vou saber que eu ganhei? Se eu morrer, é porque eu ganhei. Eu perdi então, né? O que é o Anto? O que é você? É, então. Então eu vou ficar vivo pra contar a história. Hum, contar a história, não é mesmo? Tá, então eu vou fazer meus itens aqui. Vou fazer a melhor base. Então você já tá pensando em você vencer? Ah, e por favor, não tope nos meus itens, tá? Porque eu vou fazer a melhor base do mundo, tá? Vou fazer... Você tá pensando que você é o bochão daqui? Não é não. Ah, cadê? Eu tenho medo de você vencer isso. Tenho medo de você. Porque você é louco, não de pão de queijo. Aí, né? Fazer o quê? Tá, eu vou pegar aqui. Vou ficar forte. Vou fazer a melhor base desse Brasil. E você vai ver. Você vai morrer lá embaixo. Por que não tem pedra aqui? Achei. Ai, ai. Vou fazer uma picareta de pedra. Pra mim, de pedra, sabia? Eu gosto de pedra. E eu vou usar o lancha-chamas aqui pra fazer vidro. Não pode usar seus poderes, não. Quer dizer que eu não posso usar os poderes pra fugir do tsunami? Não. Eu posso virar o aquático? Oh, vidro. Eu quero vidro. Me dá vidro. Me empreste. Por favorzinho, vai. É só pra mim ver o tsunami passando na minha base. Você me dá? Só pra ver o tsunami. Ok. Eu vou... Deixa eu... É porque eu já fiz uns hidros aqui. Vai logo! Vai logo. Vem com essa. Eu vou dar aqui, ó. Quer mesmo? Quer mesmo? Obrigado. Ah, toma sua bancada de trabalho aí. Ai, onde foi que eu cavei? Aqui. Ah, ok. Ok. Ainda me roubou. Ainda roubou. Nossa. Não, roubou não. Eu dei, né? Eu dei. Eu não vou falar nada, não. Eu dei, né? O que você tá recomendando a sua vida? Sua vida é tão legal. Todo mundo tem uma vida ruim aí. Você recomenda a sua vida. E por que eu tô falando assim? Igual um retardado. Eu também não sei. Se você... Ah! As costas, as costas, as costas, as costas. Mata, 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 mata. Esse tipo tá louco. Poderia dar uma dificuldade, né? Assim, mas beleza. Ah! Esse homem Trix não presta. Ele não transforma nada agora. Vai! Quando não... Matei. Quando não presta, ele não transforma. Chamou a bomba. Oh, tem uma carne aqui, ó. Vamos aí, ó. Tá? E você poderia usar os seus poderes pra deixar pacífico. Beleza. Ai, ai. Tá, velho. Vamos cavar aqui. Vou fazer uma base super gigante pra mim. Né? Você poderia usar os seus poderes. Você sabia? Mas o bom homem Trix não tá funcionando. Ai, cara. Eu sou tão lento. Ai, o meu nome Trix não tá funcionando. Já fica reclamando. Ai, beleza. Beleza. Tá. Tô fazendo minha base super legal. Ré, filhote. Tá pensando o quê? Tá pensando que é aqui... Ah, eu vou reverter minha base. Vou colocar coisas de... Vamos ligar nossas bases uma com a outra? Bora. Vamos, 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 vamos. A minha já tá aqui, ó. Nos trinques. Nos trinques. Ah, é? E nas portas, não tá, não? Não, não. Eu não botei porta. Eu tapei aqui tudo. Ah, tá. Porque você ia ser meio burro, né? Fazer uma porta na sua base. Na sua base. Na sua base. Sabia que a base é basificada? Vou fazer uma escada aqui, ó. Como é que faz escada? Achei. Eu sou muito bom. Tá, pera, pera. Aqui. Ah, não. Primeiro eu vou ter que quebrar isso aqui. Vou fazer a melhor base. Vou fazer a melhor base. Comigo, vai. Vou fazer a... Eu sou meio retardado. Eu vou fazer a minha... Eu vou retardar aqui você, viu? Você que é retardado, não me chame de retardado, não. Você quer ler? Por quê? A gente perto da morte aqui, com tsunami vindo, você cantando aí, melhor base, melhor base. Mas na vida, você tem que pensar nos momentos bons, entendeu? Vou fazer a minha base. Porque a base vai ser uma coisa boa, entendeu? Pra mim, se eu deve viver... Ó, tem uma escada aqui. Você quer uma escada pra você? Eu vou te emprestar alguma escada. Cadê você? Eu tô aqui. Minha casa é subterrânea. Eu sou tão pum aqui, tá? Não, não. Aqui é abafada. Aqui é abafada. Toma, fica aí com o chelinho. Vou lhe prender aí dentro pra você morrer. Tá cheiroso? Não, 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 não. Tá cheirando na carne pudre. Hum, cai sua boca, perto do nariz. Eu sou muito piadista, né? Eu tava pensando em ir pra praça. Nossa, sabia? Não, sabia não, tô sabendo agora. É meu sonho de ir pra praça. Nossa, você sabia? Tô sabendo agora, sério, tô falando de sabendo agora. Você já divulgou isso? Parece que está o James. Quem? Parece que está o James. O que é esse Charles James? São sua família. Ah, não, não gosto de minha família, não. Por que você tá falando de minha família? Porque, sei lá, você mora com ela. Não gosto não dela, eu não vou com a cara de ninguém lá. Entendeu não? Você conhece minha família? Hum, por que você tá olhando de minha família? Ó, 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 a minha barra está quase pronta, hein? Ó, ai. Tá, mas eu só preciso de mais madeira. Ai, caraca, eu tô com medo. Tá, eu preciso... Ai, eu não tenho madeira. Você tem madeira pra me prestar? Você não vai deixar seu grande amigo morrer, não, né? Eu tenho só 13 madeiras aqui. Quero mais. Me diga, eu quero. Tá, eu não quero mais também. Você já fica me humilhando. Só fica falando que você é o bicho. Também, eu joguei pra você. Obrigado, mas eu não quero. Eu falei que eu não queria. Mas obrigado. Então derruba. Então derruba. Vai catar coquinho. Ah lá, eu saio daqui. Desinfeta a desgraça da minha vida. Não sei no que. Tava babando. Eu gosto de babar. Você gosta de babar? Não, eu não gosto de babar. Isso é nojento. É nojento. Não, eu gosto da babar lá da minha irmã. Eu não sei nem se eu tenho irmã, mas eu tô louco. Tô delirando. É o medo, sabia? Eu tenho medo tanto desses bichos. Tem medo de morte, sabe? Tá, ai, 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 ai. Eu vou ficar no ponto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, aqui. Ai, rápido. Eu tô com medo. Será que já tá próximo? Eu vou ver agora, vou ver agora, vou ver agora. Não, não vai não. Vai sua base. Rápido. Antes que venham coisas. Tá, eu já tô terminando a minha. Você já terminou sua base? Eu terminei já minha base. Tá, então, olha. Eu já terminei a minha base também. Agora, entra aí pra gente se proteger. Ai, meu Deus. Eu coloquei o vidro no lugar errado. Ai. Ai. Vai lá ver se tá vindo do lado da... Do Oriente e Norte. Ai. Ai, eu quebrei minha escada. Eu tô com medo. Tá. Cadê você? Você nem juntou comigo. Esqueci de juntar, mas eu já tô chegando, já tô chegando. Se não der tempo de entrar na minha, eu entro na sua. A minha já tá tapada. Entrou, gente. Já tá vindo. Será? Vou ver agora. Vou ver agora. Vou ver agora. Ai, caraca. Deixa eu ver se eu consigo emendar a minha com a sua. Por enquanto. Pera. Quebra aqui. Ai, meu Deus do céu, Bergson. Calaca, eu tô com medo. Tô com muito medo. A base desse cara retardado. Ele é meio tão retardado que... Tô subindo a montanha aqui. Nossa. Ele já tá passando na montanha. Já tá chegando na montanha. Já tá chegando na montanha. Corre. 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 Não vou ficar na minha barra. Ai, eu tô com medo. Estilo. Ai, Bender. Bender. Bender, cadê você? Junta as bases. Ai, socorro. Socorro. Eu não tô achando a base. Eu não tô achando a base. Ai, socorro. Entra na minha. Ai, ai. Usa seus poderes de teletransportar com seu mini-trix. Ai, ai. Fiquei em cima da árvore. Fiquei em cima da árvore. Usa seus poderes de teletransportar com seu mini-trix. Fique-se. Ai. Nossa, nossa. Vou usar. Eu tô sentindo. Entra aí, entra aí. Consegui, consegui. Consegui. Tá pondo 10. Tá congelando. É, tá travando tudo. Ah, tá lagando. 10. Eu tô ferindo. É de gelo. Sai da minha frente. Caraca. A minha base resistindo. Haha. A minha base tá resistindo. O, 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 o. Congelou a minha base. E a sua não resistiu. Por quê? Porque você é um trouxa. Ah, moleque. Você perdeu a sua base. Foi uma base errada. Entendeu? Só conseguiu sobreviver. Porque eu ajudei. Dei a ideia de você usar seus poderes do mini-trix. Não é verdade? Admita agora. Eu ia conseguir sobreviver em cima da árvore. Eu tava com um insectóide. Não tinha nada. Não tinha nada. Você ia morrer. Todos vão morrer. Até meu computador. Porque travou foi tudo.